E fecha-nos num branco, este é o jogo de serviço, João Sousa. 5-3, João Sousa. E aqui uma situação, no mínimo, hilariante. João Sousa pensava que tinha já a continuidade do encontro. Muito bom, de facto. O nível de concentração é tanto que se imaginava já na terceira ronda, João Sousa. Esperamos mesmo que assim se confirme, mas ainda falta um jogo.